Menor breque mancha, especialista no time, desse papo que está com o bode volta, catar A bichuda de dois escape, se ficar na pista, passei na rua, da favela, liguei os patos com o escar, e os comentários de as tranqueiras, que nós chamaiou Só foi grauzão sem os retrovisores, no asfalto refletindo forte os de milha Os caravê quer vir na bota, nós tá caquita, estica, bico não entende nada E quer saber como é que pode, nós fica do de tatu, porque é de três, o que pode Que a quebrada tá milhão, o cento e oito entra na reta, é o mínimo trágico de foguetão O que hoje o pai tá de tudo menor, olha só como nós tá, com a roda do foguetão lá no ar Olha só como nós tá, com a roda do foguetão lá no ar A adrenalina se envolve com nós, que é os caras sete, hoje eu vou canetada e amarrar O pai sacada, a onda tá discreta, o que pode trazer os que te dá lacoste Que hoje a rapaz tá forte, o que pode trazer os que te dá lacoste Que hoje a roupa é da forte, aqui a quebrada tá milhão, cento e oito entra na reta, é o mínimo trágico de foguetão Aê rapaziada, a velha, a vila, a palmaros e a medley, a assessor e comprem, te compartilha Aê! E as oia, o salu já tá em cima da mesa, e as navi tá estacionada Paniquete tem tudo lá na minha piscina, fazendo o cara de danada Hoje em dia os menor cresceu, e no funk nós já estourou Essa daqui, ela é mais uma, pra concorrência que não se agradou Oi, hoje é dia de baile, vou pegar minha nave pra ficar tranquilo Já deu salve nas amigas e nos amigos, pouca bola comigo Passei perto da cretina, joguei na neutra e cortei de giro Saí pra lá com sua inveja, porque aqui esse mal não pega Virei a bola da vez, e é pachar esse imaginável As bandida quer jogar o mundão, vai selecionar pra atacar As bandida quer jogar o mundão, vai selecionar pra atacar Cê entendeu? Tchamuel, a voz, tá ligado, acesso é de company Mais ou menos assim, anoiteceu E eu tô aqui dentro Várias cita se passa na minha mente daquele momento Eu tava obcecado por malote Eu quis ir pelo caminho fácil, pegar no hipólver Escutar a mulher, cada de hoje em dia Que tá no seu corre, na astonia Que tá atrás do sustento da família Não compensa vai por mim, a tal da vida bandida Não compensa vai por mim, a tal da vida bandida Viva de se jogar nesse rio de ilusão Uns tão privados, outros em um caixão Uns tão privados, outros em um caixão Por favor me escuta Não se finge de surdo Tô evitando A favela fica de luta Tô evitando A favela fica de luta É ABT Esse é relíquio Faz assim ó Ela foi embora, o mundo deu volta Hoje o moleque tá bem Na sua meiota A novinha chora No rompo de mil e cem Sei que a saudade bateu na sua porta Efeito da volta de cem Agora ele implora uma nova história E volta do pai neném Ela foi embora, o mundo deu volta Hoje o moleque tá bem Na sua meiota A novinha chora No rompo de mil e cem Sei que a saudade bateu na sua porta Efeito da volta de cem Agora ele implora uma nova história Vagado do pai neném Agora ele implora uma nova história Vagado do pai neném Agora ele implora uma nova história Tá ligado, rapaziada É um carinha A caneta de ouro na parada É um carinha doido É tipo assim ó Eu trombei aquela novinha lá E ela também portou na minha Se nós dois pudesse A cela soubesse Como que fica o meu coração quando ela desce Eu pusei naquela novinha lá Ela também portou na minha Se nós dois pudesse Se nós dois pudesse A cela soubesse Como que fica o meu coração Tchau Tchau É o Bituca Bituca VP Tagaram o pau Hoje o bonde tá na pista Rasbando avenida de nave Portado menaca Os banjando suas conquistas Parabéns da comédia não entende nada Batalha e correr atrás Tem batado progresso pra minha coroa Olhando pra frente e não pra trás O sonho dos moleque é ter uma vida boa Passei lá na loja com a roupa de grito Venti o dia que te falei pra patada Deu uma coleção de cada jogo por dia Que brinde a tendente de quatro em casa Então joga rabo assim não pega nada Na banca dos criados não fica parada Tchau Presente do culto é picara cara Presente do culto é picara cara Presente do culto é picara cara Aê revelação hein Mas tu tá na voz ó Revelação Queimando o Dukan aqui em Ilha Bela Forgando com a Porsche pra na mesa Quero saber de romance Quero saber das meias solteiras Colorinha jogando de um lado Ruivinha jogando de outro A morena furando a lupa Querendo montar bunda na garupa Oi tu canta alto Panta vento gritando a roubada Dedosou bem o bitaculato Mas quer os maloqueiro Bigode fininho Padeu na regola Lala patrocina Oi tu isqueiro Aê MCG Essa série compra ele tá ligado Não tem jeito Mais ou menos assim ó É inevitável sim Isso eu vou falar se falar Que eu tô mentindo Na verdade elas vem buscar Furão mais de 50 vezes Que eu vim a te falar Postura não se cobre em bons Só quem pode vem pra mostrar Quando o menor já tinha Talento a perfeição Jogando na inteligência Investindo alto no céu Minha família pra mim dizia Vagabundo padrão Agora que nós tá na mídia Abraça o judas do firmão Executo White Que tão rendendo milhões Firma milionária Tipo shake do cutão Nós tá mais folgado Que as calças do magrão Tota a pá na cara dos recalcados Cusão caralho Executo White Que tão rendendo milhões Firma milionária Tipo shake do cutão Nós tá mais folgado Que as calças do magrão Só tapar na cara dos recalcados Cusão caralho Só tapar na cara dos recalcados Cusão caralho E se eu ficar rico Eu já sei o que vai acontecer Aquela mina que me snubava Vai me ligar Não vai atender Ou porque você é o meu parceiro Ou porque eu tenho que ser Ou porque que tu demonstra a mão pra ela Ela vem e fiz em você Ou porque que tu demonstra a mão pra ela Ela vem e fiz em você Começou lá no tempo de escola Conversa até hoje Tenho uma atração por ela Só que hoje em dia Tô bem mais suave Que ao redor Tem várias velas Sonho de moleque Era ficar rico Que coisa Fiquei melhor E hoje tá te lindo Vem os parceiros Rodeando a vida São Paulo Vai lá do outro lado Lá do outro lado Tá eu e os parceiros Girando uma corda Dentro da porta Fui na cara Vai lá do outro lado Vai! 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 Vitor Então vai Vitor Então vem Deixa acontecer novinha Sua sentada me faz bem E hoje é sua alegria Eu vou botando Eu vou botando Na brisa do basqueado Eu vou botando Eu vou botando Então vai ficar de quatro E aí Só pra quem gostar de moto Ehin Só pra quem gosta de moto hein Hoje nós buscou, nós foi atrás e deu tudo certo Eu tô na melhora, posso dar melhora pra coroa Posso viajar, hoje eu tô tranquilo, eu tô suave Peguei minha moto na garagem, ela tá entucada Hoje é sexta-feira, eu vou pro baile E coloca o dedo pro ar, vamos comemorar Que hoje é festa na favela Hoje eu tô tranquilo, eu tô suave O bonde tá de nave, tô com asma, mas eu tô na vibe E coloca o dedo pro ar, vamos comemorar Que hoje é festa na favela Que hoje é festa na favela Mas não é assim, calma, rapaziada Sigo na minha luta, na pura humildade Vou cantando funk, passando a realidade Isso eu aprendi com 10 anos de idade Desde menazinha aqui na Vila Palmares Respeitando o meu pai, respeitando a minha mãe Porque eu sei que eles querem meu bem Agradeço a Deus, sou sincero em cada letra E na caminhada, nunca pisei em ninguém O mundão é louco, vários te chamam de amigo Mas na hora do perigo que se encontra sozinho Ninguém estende a mão pra te levantar do chão Mas quando tu tá lá em cima, vários te chamam de irmão Não quero falsidade do meu lado Só quando eu tenho, aí sim sou aliado Só quando eu tenho, aí sim sou aliado Tô pegando para os mano de exemplo aí Tu pode se esconder, mas não pode fugir Tô pegando para os mano de exemplo aí Tu pode se esconder, mas não pode fugir Hoje o moleque tá bem, tá fogando em todos os mandela E casal tá suave, meu bem Estourei em três da nova favela Não botou pé, desacreditou Não era amor de verdade Olha onde o bonde chegou Pra você nesse panzinho, mano Hoje o moleque tá bem Tá fogando em todos os mandela E casal tá suave, meu bem Estourei em três da nova favela Não botou pé, desacreditou Não era amor de verdade Olha onde o bonde chegou Pra você nesse panzinho, mano Um salto A MEC branco, a MEC branco A MEC branco, a MEC branco A MEC branco na caixa do lar 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 Conquistei a meia meia zero Estilo amarelo passado, cc Faz logo a função com a pintade Fundamental, pita bem firmeza, fama Menor de idade, noventa, brabo Joga a bomba, mas nunca se espanta Empresário, patrão milionário Relíquia, bolado, chefe de aplicate Mente ativa na pista de nave Parapai, nioca, navalha, caçante Pela que eu passei, caça, esquece Nunca vai escão na caçador Cola no beco da bala Perdi, devi, peça, bolado Bebe, perdonou Você é moleque, lá tinha nós O bonde do momento, o bonde tá voando É tipo um LJ e o ING Baixada Santista é o que tá virando Nem melhor, nem pior, diferente O objetivo único é vencer Nada de valor, não é só da condição Só afia, fruta no poder Mulher diz com quem tu anda Eu vou dizer que tu é tudo bem Quem tem que complicar, mas não passa a batida Tá com piranha, piranha também Tá com tudo, tranquilidade Faz justiça e liberdade É o poder, a putaria dentro da comunidade Tá com tudo, tranquilidade Faz justiça e liberdade Esse é o bonde boladão É o bonde da Vila Palmas É, nóis tá de Santa Fé Cê sabe como é Invicta no pulso, bote mais louco no pé O neguinho da fé Passou de Teneré Prosperidade e paz na caminhada Muita fé Nóis tá de Santa Fé Cê sabe como é Invicta no pulso, bote mais louco no pé O neguinho da fé Passou de Teneré Prosperidade e paz na caminhada Muita fé É, 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 é É, 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 é Vai ver, vai ver, vai ver Tá o refrão A gente procurou a conscientização, não é? Vai lançar um consciente, mais ou menos assim, ó Ó, hoje já é sexta-feira Várias fitas na minha mente Amanhã já de visita Vou rever minha rainha Mostraldade da fiel E também da minha filha Ansiedade bate forte Na cela com os irmão Até os que é marrudão Tu vê alegria na expressão Tá ligado? Só pra finalizar Acessão e a licorce Não tem jeito, papai Pé na porta 2020 É mais uma